A lenda é antiga, não é puro voodoo. O lance não é só cortar o pé do coelho, tem que ser no cemitério, na lua cheia, numa sexta-feira 13. Daqui pra frente, a gente só vai comer no Biggers. Mais café? Sim, eu quero. Obrigado. Obrigado. Não, calma. Deixa que eu vou limpar. Não se preocupe, tá tudo bem. Não tem problema. Deixa comigo. É sério. Tá legal. Me desculpe. Tá tudo bem. Mas, mano, por falar na sua sorte... Fica quieto. Essa não. Me perdoa. Caramba. Deu mole, hein? Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Fica quieto. Ué, tá de bobeira? Será que tua sorte mudou pra azar? Acho que sim, né? Vamos mudar isso.